É para comer já? O boss é logo a seguir? É para comer a comida mesmo boa, não é? Tenho isso aqui de tanta vida. Oi? Amigos? Amigos? O que diz? Pessoal do Maio? É o portal do Maio? É. Sério, eu não tinha a minha outra comida. Quando te dei a metade, deixei a minha outra metade. Nunca tive tanta vida. Acho que também não tens. Deve estar a ganhar algo. Sim, estou a ganhar tudo. Mas a barra de vida já está quase a meia de letra. Pode passar dos longos na pau. Sim, sim. Eu só espero que... Tu não afaste aquele totem que estava ali para casa, aparentemente. Não, não. Qual é o totem ali andando? Não, não. Essa ainda é para dar spawn no boss. Ah, fica aí. Deixam-me para ouvir. Deixam-me para ouvir. Deixam-me para ouvir. Isto é um acampamento de bomba? Sim. Sim. Isto está numa zona um pouco estranha. Isto é o quê? Foge-se para o interior, se calhar. É bem. Uma hora. Espera, espera, espera. Estou dando um pouco a via toda. Deixa... Dá-lhe o bondmaster aí, né? Deixa... Quem é que eu dei? Deixam-me, dois ao mesmo tempo. Tu podes meter o totem. Depois eu tenho que clicar bem na cena para fazer o op. É. Acho que... É assim que... Posso dar bom mais? Não. Eu vou matar e dar. Aham. 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 Não estou a curtir. Não estou a curtir. Aham. Aham. Ok. Ok. validation. Or YES! No sé um casado assim. Hum. Olha. Tem homem. USch. E também não pode reduzir o morro. Yep. Seja de atuna. Seja de atuna que você coloca aí, olha. Sim. Foi um somehow melhorado. Estão a ver! Oi, oi, oi! O Tazer aqui! O Tazer aqui! Não sei, ninguém quer estar por dentro! Isso é verdade, também! E aí, o T.A.G. é que o M.A.M.A.R.. Oh! Ai! Goblins! Goblins acima nas nossas caixas! Ah! Esquece-me o que esta! Ai! O boss está a direitar de minha visão? O que é que está aqui? Ah! Esquece-me o que esta! Eu posso estar a direitar de minha visão? O boss está a direita de uma cria! Ah! A neve! Me ajuda a te Celebrar! Eu não consigo matar o Bobo enquanto mais... Ae! O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Não, todo tipo de arma. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? É isso mesmo. Eu não vou sempre fazer o endereço. Por que? Eu não vou jogar. Eu vou jogar. Não vou jogar. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. F***. Eu estou com ele. S***. Você não está com ele? Eu não estou com ele. Não, não estou com ele. R$0,30 Eu estava num... Ele deu-me uma cena que não conseguia ter por favor Eu não tenho que ir desta vez Ai 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 estou com ele vida Depois voo tiro porque isso é um tanqueil para mim É o que? É o que? Eu tive sempre para atacar, dar... Não, dar... Eu não percebo quando é que vês me tirando, mas ele deve ter uma animação. É quando levanta a mão. Não, ok. É que ela parece que voltou a mão. Não, estou morto. Agora estou morto. As pessoas ocupam umas flores de energia? Ou não? Ok. Não, não... Está não, não é? Ok, eu já não vou levar aqui. Ok, eu já não vou levar aqui. Certo, direitos. Aqui no portal não há... Não está tudo curto. Vem lá. Alvazar. Para isso. Tratando na porta. Cuidado por você. Ui... 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 O que é isso? O que é que será o barco? Ah pá, que cena aqui? E nós não da mesma coisa? O que é que será o barco? Bem, eu vim aonde se acampar o bot e drop-on. Bem, mas esta sendo a minha infinita. Foi que andou o Waste-Bot porém? Como assim? O bom-se-vinhal? Se não vai usar aqui, vai usar aqui. Ah, mas não fui a fazer nada, estava a debaixar e... Eu não sei o que estava a acontecer, mas chegou um ponto e não consegui dar erro. E tive mais de 30 segundos sem mim antes de subir. Eu estava a ver a pressão. Eu reparei e estava a ver a pressão. E tu estava a usar a pressão? O meu elevado está bom. Tu não usaste pressão de vida ou tudo? Eu usei e a minha vida não superaima, mas sim, eu não estava a perceber. Bem, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta aqui por lá que as quatro trouxas. Espera, espera. Deixemos qualquer nave. E se faz com uma deira? Também volta a jogar. Coito, não vou fazer um canal. Olha, não é? Estou colocando segura, velho. Lá agora. É professor. . . . Eu posso fazer um Konectonic, que é essa, né? . . . . No final tour! Como é o que não? Ah tá, mas ele está vazio e aqui aparece com um canto. Ah, chate! Eu vi uma pução ao clicar na caneca. Os dois jogadores são muito bem. O que fazia? O que você tem que fazer? A gente tem que fazer. Eu não tenho que fazer. Vai, eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. Eu nem tenho que fazer.